Música A beleza natural deixa essa fonte de água ainda mais encantadora. Neudi mora em Concórdia, mas há 13 anos, sempre que passa por Vargião, para no local. Passando aqui, a gente vê a água correndo, a água potável, a gente para para pegar uma aguinha para levar junto dentro do carro. Os moradores de Vargião contam que a vertente sempre existiu, mas que nas últimas três décadas passou a ser mais conhecida, principalmente pela qualidade da água. Nós sempre tivemos essa água aqui, desde que eu me conheço por gente já teve essa água. E a maioria do pessoal que passa e conhece, sempre para pegar essa água e volta a buscar água. Desde que eu me conheço por Varjonense, que nasci aqui, ela sempre existiu. Não com essa potência de água que ela está vindo agora, mas ela sempre existiu, um pouco menos, conforme as chuvas também. Quanto mais chuva, mais escorre, quanto menos chuva, menos escorre. Mas nunca secou. Para verificar a qualidade da água, a Vigilância Semitária realiza pelo menos três análises por ano, todas aprovadas até o momento. A gente faz análises das águas, em média, três vezes por ano. A gente faz, tem ano que faz mais, tem ano que faz menos, mas em média é três vezes por ano. E sempre deram super bem, nunca deu nada de contaminação, sempre foi uma água boa. A fonte fica no acesso principal do município de Varjão. Nos próximos dias, a prefeitura deve revitalizar todo esse espaço. A ideia é deixar esse lugar mais bonito para os turistas. O pessoal se encontra, vem de todas as cidades vizinhas, vem aqui fazer a busca da água, enfim, ficou bem legal.